Pirainha safada Pirainha safada Vem jogar na tcheca Vem jogar na tcheca Vem jogar na tcheca Encostando na glocada Vem jogar na tcheca Encostando na glocada Tu quer fuder na onda do black Tu quer fuder na onda do black Fica teguinha, fica, fica mectafe Fica teguinha, fica, fica mectafe Fica teguinha, fica, fica mectafe Pirainha safada Pirainha safada Vem jogar na tcheca Vem jogar na tcheca Encostando na glocada Tu quer fuder na onda do black Fica teguinha, fica, fica mectafe Fica teguinha, fica, fica mectafe Fica teguinha, fica, fica mectafe Sou pirainha safada Sou pirainha safada Vou jogar na tcheca Encostando na glocada Vou jogar na tcheca Encostando na glocada Tamo fuder na onda do black Tamo fuder na onda do black Fico teguinha, fico, fica mectafe Fico teguinha, fico, fica mectafe Fico teguinha, fico, fica mectafe Sou pirainha safada Sou pirainha safada Vou jogar na tcheca Encostando na glocada Vou jogar na tcheca Encostando na glocada Tamo fuder na onda do black Fico teguinha, fico, fica mectafe Fico teguinha, fico, fica mectafe Pirainha safada Vem jogar na tcheca Encostando na glocada Tu quer fuder na onda do black Fica teguinha, fico, fica mectafe Fica teguinha, fico, fica mectafe Fica teguinha, fico, fica mectafe Pirainha safada Pirainha safada Vem jogar na tcheca Encostando na glocada É fuder na onda do black Fica teguinha, fico, fica mectafe Fica teguinha, fico, fica mectafe Fica teguinha, fico, fica mectafe Sou pirainha safada Sou pirainha safada Vou jogar na tcheca Encostando na glocada Vou jogar na tcheca Encostando na glocada Tamo fuder na onda do black Tamo fuder na onda do black Fico teguinha, fico, fica mectafe Fico teguinha, fico, fica mectafe Sou pirainha safada Sou pirainha safada Vou jogar na tcheca Encostando na glocada Vou jogar na tcheca Encostando na glocada Tamo fuder na onda do black Tamo fuder na onda do black Fico teguinha, fico, fica mectafe Fico teguinha, fico, fica mectafe Fico teguinha, fico, fica mectafe Vou jogar na tcheca Encostando na glocada Tamo fuder na onda do black Fico teguinha, fico, fica mectafe Fico teguinha, fico, fica mectafe